Certo, eu fui. Aninha, sua palavra proibida é ok. Quando você estiver pronta, dá um ok. Ok? Tá. Podemos começar? Tá. Você tá preparada? Sim. Você sabe o que significa ok? Sim. Quando a gente usa ok? Não sei. Tá ok? Tá, nós vamos pra casa agora. Tá ok? Claro que não. Não? Então mudamos sua palavra proibida é sim. Você quer comer uma bala? Yes. Você quer ficar sem ir pra escola amanhã? Yes. Você está feliz? Yes. É verdade que você tem um canal no YouTube? Sim. Aninha perdeu! Pepe, a sua palavra proibida é não. Você está preparado? Sim. Tá, tem que responder sempre, tá? Você quer ir pra escola amanhã? Sim. Ah, você quer comer abóbora hoje? Fala rápido, Pepe. Sim. Tá, hoje vai ter de janta então. E você gosta de comer abobrinha? Sim. S e e a... Não, Pepe, você tem que responder mais rápido. O seu banho vai ser gelado hoje? Sim. Ah, eu tô marcando tudo isso. Você vai dormir sozinho? Sim. Aqui embaixo? Não, né? Porque eu durmo com ele no quarto. Sim. Não, ele vai dormir aqui embaixo na sala. Ah, então... É verdade que você não me ama? Fala rápido, Pepe. É verdade que você não me ama? Sim. É verdade que você não me ama aqui? Feio, Pepe. Mãe, dá abóbora em dom, Pepe. Ó, vamos acabar com o canal agora? Fala rápido, Pepe. Vamos acabar com o canal? Eu não devia ter ficado atrás. Minha água gelada, meu Deus. Ih, pensa que o seu banho vai ser assim, hein? Lembrando que o seu banho vai ser assim, hein? Me dá uma obra. Pode ser assim? Não. Me dá um abraço. Me dá uma... Me dá um...